Bom, as praias abriram na Califórnia e eu vou aproveitar pra dar uma caminhada na praia. E é isso aí. Bom, as praias abriram aqui na Califórnia, mas abriram com algumas restrições. Você não pode vir de galera na praia, obviamente. Você não pode parar e sentar na praia que aí a polícia vem. Você pode caminhar, você pode fazer exercício e você também pode surfar. Então eu vou dar um rolezinho rápido aqui e voltar pra casa. Já fazem, como todo mundo, muitas semanas que a gente não sai de casa. Então aproveitar e dar uma voltinha aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, eu não sou um especialista de absolutamente nada. E eu não sei dizer se é uma coisa certa ou errada, mas... A parada, se você quiser vir pra praia ou fazer e surfar, não ficar em contato com as outras pessoas. Que é o melhor, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.